Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TVSB Notícias de Santa Bárbara, programa que leva até você muitas informações dos mais variados temas sobre saúde. A prevenção é o que mais é o intuito do Momento Saúde. Hoje, estou recebendo aqui a doutora Denise Isabel, ela é fisioterapeuta especialista em dermato, funcional em saúde da mulher também. Ela está fazendo, está cursando biomedicina e é sexóloga. Então, é um currículo de uma jovem que tem muito a passar de informação para a gente. Doutora, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Muito obrigada, para mim é um prazer, Carlinhos, estar aqui no Momento Saúde, já que prevenção para nós é o primordial, precisamos orientar as pessoas à prevenção porque o câncer está aí, a pele é o maior órgão do corpo humano e ela precisa ser lembrada, né, Carlinhos? Doutora, a gente vai falar hoje bastante sobre o homem, a estética também é para você. Hoje, o homem está procurando muito a clínica aí para se cuidar. Até tem muitos homens aí se cuidando até um pouco mais que a mulher. Mas, antes de começar, você tocou num assunto que me preocupa muito, câncer. Sim. O câncer de pele hoje também tem um número muito grande, tanto homem quanto mulher. Sim, realmente. É mais homem ou mais mulher? Segundo o Instituto Nacional de Câncer, eu posso afirmar que anualmente há 60 mil casos de câncer de próstata. Então, é muito mais homem. Na área íntima é muito mais homem do que mulher, mas ainda assim o câncer de útero também está bem elevado. Mas, voltado ao homem, além do câncer de próstata, está muito elevado também os problemas cardiovasculares, como o infarto, o AVC, também está no mesmo patamar de 60 mil casos anualmente. Então, é uma quantidade, é um número grande, né, vamos dizer assim, para uma doença tão triste que é difícil o tratamento, né. Então, assim, existem vários exames que podem ser feitos. Hoje tem aquele tabu de, ah, eu preciso fazer o exame de toque. Gente, não tem só o exame de toque, tem vários outros exames, né. O PSA, que é o exame de sangue, que identifica também o câncer de próstata, a biópsia, o exame do toque retal também. Temos exame de urina, temos a medição do jato de urina também, entre outros aí, que a gente pode ter aí, precocemente, um diagnóstico e ter aí um tempo maior de tratamento, né. Uma probabilidade maior de cura. Infelizmente, o tabu em relação aos homens do câncer de próstata é muito grande. Mas eu falo como homem, é assim, gente, é tão simples. Você faz um exame de PSA, dano alterado, você tem um histórico na família, você tem uma idade que você já tem que começar a fazer o tratamento. Se não tem um histórico, acima de 50 anos que você vai começar a fazer o exame de toque retal. Gente, é 5, 6 segundos. É muito melhor você passar por 5, 6 segundos no exame do que você ter um câncer de próstata. Olha o transtorno que você vai ter depois, tratamento, cirurgia, depois o pós-operatório, o que vem para o homem, por causa de 5 segundos, você e seu médico de confiança, quebra esse tabu, se cuida porque vale a pena. E, doutora, eu quero falar também em relação ao outubro rosa. Todos os anos, outubro rosa, existem umas campanhas fantásticas, que as mulheres se cuidam bastante em relação a isso. Sim. Esse ano, eu, falando por mim, que eu vi, eu não vi nada. Eu não vi prevenção, eu não vi campanha. Eu sei que no município de Santa Bárbara tem milhares, milhares de pessoas, mulheres esperando para fazer mamografia. Então, fica aí a dica para o poder público, os vereadores, o prefeito, o secretário de saúde, que quanto mais tempo você não faz a prevenção nas mulheres, é mais caro fica para a secretaria depois para cuidar. Exatamente. Aí são os cuidados com o mastologista, encaminhamento para o Unicamp, são medicação, são rotina de tratamento médico, sem contar, e dependendo do câncer de mama que a mulher vai contrair, às vezes ela vai chegar a um óbito. E a família, ela chega a um óbito, uma família chega também, previna, faça algum trabalho, não esquecendo o outubro rosa, novembro azul, são meses que foram adusivos, dados pelos políticos, né? Mas eles mesmo não cobram campanha que faça prevenção, infelizmente, dos pacientes, tanto o homem quanto o mulher. Isso mesmo. Eu, em Americana, eu vi pouco também, né, Carlinhos? Muito bem lembrado. Esse ano foi muito, muito pouco. Foi muito, muito pouco em vista dos anos anteriores. Até mesmo agradeço a faculdade que eu ainda estudo, a FAM, Faculdade de Americana, que é uma faculdade que entrou aí com a prevenção à mulher do peito, né, do coração. Sim, é sempre que é um trabalho legal. Sempre. E a gente entramos aí numa caminhada na Avenida Brasil, conscientizando o povo de Americana, que o exame preventivo ainda é a melhor solução. Doutora, estética para homens. Vamos falar dos homens agora que estão se cuidando. Quais são e a mais procurada hoje no seu consultório? Quais são elas? Olha, hoje é difícil dizer para você, Carlinhos, a mais procurada. Porque eu vou dizer para vocês que, em Americana, graças a Deus, os homens abriram o olhar. Antigamente, a gente acaba descobrindo o porquê que, muitas das vezes, o homem não procura tanto. Por conta dos tabus, por conta da mulher ter ciúmes, né. Gente, se a mulher tem seborréia, espinha, queda de cabelo, o homem também tem, né. Então, hoje em dia, o tratamento capilar, até vou te convidar para ir para a estética. Paciência, doutora, já, hein. Gente, a terapia capilar na área da estética é muito procurada. Até mesmo tem médicos que implantam, fazem um implante capilar. Eles procuram a gente de antemão para tratar já essa microcirculação, estimular esses folículos que ainda existem, para, se no caso, for chegar a fazer um implante, que esse implante tenha aí uma margem, né, um pouco mais de cabelo para eles utilizarem no implante. Então, a estética, em primeira mão, ela é procurada. Temos também a questão de gordura abdominal. É, eu... O Carlinhos não sofre desse problema, fiquem tranquilos. Tranquilos. Por conta da má alimentação. Hoje, nós estamos com muita alimentação processada, comidas enlatadas, muitos fast food, né. O que vem... Comida fácil, né. Comida fácil, né. A vida é uma correria. E aí, acontece que a gente procura sempre o que é mais rápido, o que é mais fácil. E aí, o colesterol aumenta, a aterosclerose aparece, a aterosclerose, AVC, infarto, que tem aumentado a cada ano mais, por conta da má alimentação. Não só, né, mas o tabagismo, as bebidas alcoólicas também, tem proporcionado aí muitos casos de câncer, de obesidade. Tem também o fator genético, né. Tem o fator genético e tem a má alimentação. Então, a gente hoje vem trabalhando com as orientações, que é muito importante. E nós temos um programa na clínica que chama Programa Power de Emagrecimento. São seis meses de tratamento, onde entrega um antes e depois. Incrível. Vocês quiserem conhecer a página, né. Estética Underline Primavera. Estamos lá com vários resultados ali em Americana. Você tem mais algum contato, doutor, para poder passar? Sim, sim. Nós estamos ali na Rua Fortunato Faraone, 1137, no Jardim Girassol, ao lado do Formiguinha Doceria. Nós estamos ali com uma clínica grande, ali com um trabalho maravilhoso ali também, multidisciplinar, multiprofissional. Temos profissionais de alta qualidade, o telefone 3407-7320. Estamos ali com o telefone também, 19-999-574155. Legal. Vocês que estão nos assistindo, vocês mulheres que às vezes estão assistindo, se tiver alguma dúvida em relação ao cuidado do marido, né. Pode estar fazendo pergunta para a doutora, que ela responde. Seu marido aí que tem sua orelha que parece um espanador, né. O nariz que parece um oriço. Isso aí. Quais são os tratamentos a ser feito nessa condição? É laser, é tirado com cera? Como que é, doutora? O homem se cuida de que forma nesse ponto? Então, temos hoje uma variedade, né. Temos a depilação a laser, para pelos. Temos o laser também de CO2 fracionado. Temos o laser, a luz pulsada, né. Que é o laser para melasma, para estímulo de colágeno, fechamento de poros, para olheiras, né. Temos também as massagens, né, que é muito procurada. As massagens relaxantes. Inclusive, tem diversos profissionais, empresários, que estão ali se cuidando com a gente. Aquele momento, aquele dia estressante, é sempre legal passar, tirar aqueles radicais livres, aquelas energias ruins do dia, aquele peso, aqueles pontos gatilhos. Estamos lá com um equipamento também fantástico. Pouco conhecido, infelizmente, mas também é da área de ortopedia. O Ondas de Choque, que ele vem fazendo ali. A gente fala que é um martelinho de ouro da área da estética, porque ele vem quebrando esses nódulos de tensão, relaxando essa musculatura e eliminando esses pontos que geram também o câncer. Então, hoje em dia, o estresse, a ansiedade tem provocado também o câncer. Então, a gente precisa de um momento nosso. Isso é muito preocupante, né. Ansiedade com o câncer. Toda vez eu passo por paciente, né. Eu passo a vergonha, pra vocês entenderem. Eu queria entender o seguinte. Vamos falar sobre pelo na orelha que os homens têm. Eu vou na sua clínica, você faz o que? Laser? Quantas sessões faz? Ele não nasce mais? Como que funciona? E no nariz é a mesma coisa? Sim, sim. Hoje nós estamos com a Milisman, a marca de laser mais procurada no Brasil, que é um laser israelense. E ele vem trabalhando em torno de 10 sessões. A gente consegue eliminar completamente os pelos. Não nasce mais? Não nasce mais. Tanto no ouvido, na orelha, quanto no nariz? Porém, mulheres que engravida, o hormônio se modifica por conta da gestação. Acontece de nascer um pelinho ou outro. Homens que tomam suplementação em academia, acaba tomando muita testosterona, acaba também interferindo no nosso tratamento. Ou, às vezes, um problema de tireoide, ou do testículo, ou até mesmo ovariano. Problema hormonal. Então, ele também interfere no nosso protocolo. Porém, se não tiver alguma dessas queixas, é 100% garantido a eliminação do pelo, que é o laser de diodo. E isso daí, então, 10 sessões, resolve o caso. Agora, vamos lá. Continua o paciente aqui. Meus exames, perfeito. Tremicérebro, esterol, diabetes. Faz 15 dias que eu peguei todo o resultado. Não tenho nada. Mas aí você tem a sua estética, né? Sim. Eu não bebo, não fumo, né? Mais o quê? Pouco exercício. Eu mesmo falo, eu mesmo chamo a minha atenção. Muito bem. Pouco exercício, né? Você podia se cuidar melhor. Mas, na estética do homem, tem como ajudar algum aparelho que elimine a barriga de cerveja, né? Que o pessoal fala. É a tal barriguinha do chope, né? Que a gente fala. Do chope, barrilzinho. Então, às vezes, a pessoa acha que é só gordura. Teria que fazer uma avaliação. Mas hoje, nós temos aí, vamos dizer que 40% dos homens com diástase abdominal. Às vezes, diástase genética nasceu com o músculo do abdômen aberto. Mulheres, no caso de gestação, aumentou muito a pressão intraabdominal, rompeu a musculatura do resto do abdômen. Porém, a gente tem homens também que tem, por excesso de peso, homens que trabalham com construção, exercícios que exigem mais força, acaba rompendo essa fibra muscular. E aí, abre e os órgãos saltam pra frente. Então, nós trabalhamos ali com equipamentos. A Tecarterapia, que é super novo. Ele vem modificando essa estrutura, contraindo fibrina, elastina, estimulando o colágeno na região e promovendo ali uma nova cicatrização dessa musculatura. Ele vai fazer a regeneração tessidual. Mas ele elimina esse excesso? Sim. Aí, o nosso programa lá trabalha-se tanto a musculatura quanto a gordurinha abdominal. Então, a gente trata ali com ondas de choque, crio lipólise, carboxterapia, ozonioterapia, que é excelente pra queima de gordura também. Previne o câncer também. Muitas das pessoas não conhecem ainda ozonioterapia, mas ela é excelente pra flacidez, gordurinha localizada, pra ruga, terapia capilar, bactérias, o pé diabético, a gente trata também com o ozônio. Então, assim, nós trabalhamos sempre com a conscientização, com o cliente como um todo. Não é simplesmente uma queixa. A pessoa chega, ah, eu tenho queda capilar. Por que será? Perde-se a progesterona? Tem que pesquisar. É hormonal? É genético? É uma falta de mineral? É uma falta de vitamina? Então, nós estamos ali com uma equipe multidisciplinar. Temos ali a doutora, uma médica. Ela é dermato e ela é ginecologista. É a doutora Sandra França, que está ali com a gente como parceira. Aliás, vamos convidar ela pra estar participando aqui, né? Ela ama dar palestras. É uma excelente profissional que está há 20 anos no mercado. Temos também ali biomédico, fisioterapeuta. No caso, tem eu que sou fisioterapeuta, eu tenho mais uma. Temos três esteticistas também. Então, é uma equipe bem formada. Temos um parceiro farmacêutico, Walter, também, da farmácia Galeno, em Americana. E a farmácia Saúde, que é a nossa parceira também, da Cris. Então, nós temos ali uma equipe pronta pra atender você, pra cuidar e descobrir qual é a queixa. Melhor de onde, tá? Mas assim também, doutora, não adianta também você procurar uma clínica estética, isso também você não se esforçar um pouco, né? Exatamente. Uma alimentação mais saudável, física, uma caminhada, entendeu? Eu até falo que o padrão hoje, vamos falar do padrão masculino, já que hoje a estética é voltada mais pro homem, na nossa reportagem, né? Mas o que eu falo que é um homem com uma boa saúde, um homem que está pronto aí pra viver em muitos anos. É um homem que dorme bem. É um homem que se alimenta adequadamente. Que faz uma atividade física diária, pelo menos uma caminhada todos os dias. Tô tudo errado. Oh, meu Deus do céu. Eu gosto de falar assim pra assustar as pessoas, porque eu sou, é tudo errado. Eu durmo cinco horas por dia quando eu durmo. Olha isso, a literatura fala que nós temos que ter pelo menos oito horas de sono por dia. Pelo menos, né gente? O certo era dormir mais. Que horário que os nossos hormônios são liberados? A partir das duas horas da manhã. Tá dormindo ou não? Nessa hora eu tô. Se não tiver dormindo, você já vai estar alterando a parte hormonal também. Então assim, realmente o sono, ele é muito importante. Muito importante mesmo. É, eu sempre falo pras pessoas que eu sou um importante, mas eu, doutora, mas eu sou tão bom pra dar conselho, mas eu não faço. Olha, gente. É igual a... Eu sou bem, bem categórico até em dizer, né? Tá errado, mas eu vou... Casa de Ferreira, espeta de pau? Exatamente, exatamente. Olha lá. E o momento de saúde que prega a prevenção, os cuidados e às vezes a gente sai da linha que é tão fácil, né? É resolver uma caminhada. Será que você não consegue uma hora por dia, né? Se cuidar. Você já tem, Carlinhos, meio caminho andado. Não fuma. Não bebe. Exames perfeitos. Os exames em dia, gente. Isso daí já é 50%. Já ajuda bastante. Porque a maioria das pessoas fazem uma atividade física, dorme, só que não se previne. Não faz um exame precoce, né? Procura um profissional. Ah, eu tô com uma dor aqui. Deixa essa dor. E essa dor piora. E essa dor pode gerar uma doença. Então assim, já é meio caminho andado. Tá fácil. Doutora, como que é cuidar mais fácil da beleza do homem? E assim, uma curiosidade minha. Na clínica, você tem todo o pessoal lá, toda essa equipe, pra dar o suporte pro paciente. O que mais procura o homem? O casado ou o solteiro? Olha, existe aí um tabu, gente. Eu falo hoje... Mais um tabu. Eu falo hoje que o homem, ele não precisa ser aquele homem marrento pra provar a sua masculinidade. Não precisa. Hoje eu tenho meio a meio, mas o meu maior problema era trazer o público casado. Por quê? Consegui trazer através de um trabalho de conscientização também, que mulheres precisam ter uma relação sexual ativa com os seus maridos e muitas delas não têm. Então eu consegui trazer, implementar a estética aí na vida do pessoal. Por que esse tabu de homem casado ir até a clínica de estética? A mulher não deixa? Ciúmes? Ciúmes. Gente, ciúmes. E também tem aqueles que é machista, né? Não. Eu sou homem. Você ser homem não quer dizer que você não pode se cuidar. Deve se cuidar. E temos também aquelas mulheres... Hoje eu falo que é a minha estratégia. Se eu trago o homem, a mulher vem junto. Sim. Então eu sempre trago foco na parte masculina e a mulher vem junto. Mas por que ele tá indo nessa estética? A mulher chega e se apaixona, porque ela encontra uma equipe profissional, aonde tem meninas que atendem profissionalmente, tem pessoas que ligam, ah, e a casa de massagem? Não, não é casa de massagem, é uma clínica de estética, aonde tem profissionais qualificados que vai atender você da melhor forma possível. E eu tô lá de olho, viu gente? O tempo todo. O homem só vai na casa de massagem se a mulher não cuida do marido, né? Exatamente. Simples. E hoje eu trato, Carlinhos, de casais. Eu faço consultas, porque eu sou sexóloga pela Hot Flowers, então eu consulto o casal. Ejaculação precoce, dispareunia, dor pra ter relações sexuais, candidias é um... Essa dor que você tá falando, o que seria essa dor? Eu gosto de perguntar, eu sei o que é, mas sim, eu gosto de perguntar por quê. É pra profissional passar a informação. Sim. Tem muitas mulheres que relatam que no momento sexual, sente dor, né? Ah, e o pênis do homem é maior ou é mais grosso? Gente, isso não interfere. Provavelmente pode ser uma inflamação local, ou às vezes o jeito que tá tendo aquela relação, o útero, ele pode ser invertido, ele pode estar dilatado, ele pode estar com uma candidíase, que provoca essa dor, ou essa musculatura pode estar fraca, ou esse assoalho pélvico está sofrendo, né? Porque o assoalho pélvico, ele é um músculo de sustentação da bexiga. Às vezes tá caída essa bexiga, provoca ali uma dorzinha. Então, tudo a gente vai investigar, fazer um exame de toque, pedir alguns exames de sangue, né? O pé de teste, que é o teste do absorvente. Então, a gente vai ver se a mulher perde urina durante o espirro, o agachamento, né? Porque é uma das áreas da saúde da mulher na fisioterapia, que é esse trabalho de incontinência urinária. E muitas mulheres têm e não sabem, né? Sim, tem. Não sabem lidar com isso, né? Tem muitas que têm e tem outras que não sabem que têm tratamento. Exatamente. Até eu sempre volto a falar do Dr. Edson, de urologista, que uma vez nós falamos sobre isso. E às vezes ele também falou, assim, que muitas mulheres não procuram porque ela não sabe que tem um tratamento. E é um tratamento fácil de se resolver o problema da mulher. Fácil mesmo. Às vezes a mulher está passando por situações difíceis em relação a isso. E são coisas que você resolve rapidinho, com uma, duas, três consultas lá que você vai, você vê o que está acontecendo. Resolve o problema, a vida que segue. Mas não, existe ainda. Será, né? Vou, não vou. O que eu vou falar? Abra o jogo com o seu ginecologista, com o seu urologista e resolve o problema. Até, voltando a falar, ejaculação precoce. Também tem tratamento. Tem tratamento. Também é uma disfunção da musculatura. Essa musculatura está fraca, precisa-se de uma bomba peniana. Sim, gente, a bomba peniana é excelente. Ela vai trabalhar essa contração da musculatura lenta, as fibras brancas e as fibras vermelhas. Então, nós vamos trabalhar essa musculatura para ter mais força. Entra-se também num conceito psicológico, aonde a pessoa, vamos dizer que a pessoa que assiste muita pornografia, ela tem uma memória ali na musculatura dela que tem que ejacular rápido. Isso precisa ser tratado. Tem tratamentos, tem produtos que inibe, tem produtos que aumenta-se a vascularização local. E eu vou dizer mais, a maioria dos clientes que tem ejaculação precoce tem um problema cardiovascular associado. E esse problema cardiovascular associado, o que seria? Às vezes a pessoa tem... Começa-se com uma hipertensão, um diabetes, vai ver, ela tem uma arritmia, ela tem um problema de válvula, né, que esse sangue ele não volta ali, ele chega no átrio, no ventrículo e tem um defeitinho ali na artéria aorta e aí fica difícil de passar esse sangue. Então, um problema cardiovascular pode deixar esse cliente com uma ejaculação precoce, porque o pênis, para ele ficar ereto, ele precisa de suplemento sanguíneo. Sanguíneo. Ele precisa de sangue. E se tiver um problema nessa mixão do sangue, no processo cardiovascular, se tem um problema vai interferir também na área sexual. Então, tudo é tratável. Hoje, nós temos o Ondas de Choque, que é feito na região peniana. É claro que esse procedimento é feito com a médica da clínica. Nós temos ali tratamentos que vai trabalhar também a parte circulatória. Os montes cavernosos do pênis também. Tem tratamento para tudo, né, doutora? E assim, eu vejo que você tem uma equipe numa clínica que faz, assim, deixa a pessoa zerada, né? Sim, isso mesmo. Sai pronto para ter uma vida perfeita. E o que mais que os homens procuram na sua clínica? Os cuidados que tem? Hoje, vamos dizer que a harmonização corporal tem saído bastante também. Porque a harmonização corporal, ela chegou... Essa é a harmonização corporal, ou seja, o corpo todo ou tem a harmonização facial? Corpo todo. Isso, isso que eu ia falar. Ela veio depois da harmonização facial. Primeiro, viu que dava para melhorar o rosto. E aí descobriu que uma enzima associada a uma lipo sem corte promove aquela cinturinha. Ou aqueles gominhos que os homens tanto desejam. Ah, vamos lá. Gente, a estética é maravilhosa. Nossa, gente. Assim, na harmonização facial, o que os homens fazem? Tira os pés de galinha. Na harmonização facial, a preenchimento. Tem o vínculo, né? Como chama? Bigode chinês. O código de barra. Testa. Marca as expressões na testa. Aquela bolsinha embaixo dos olhos. A pálpebra caída. Então, tem hoje mesmo, eu estive com avaliação que o contorno facial dele incomoda. Então, o rosto muito fino, ele quer fazer uns fios de sustentação e melhorar o contorno facial. E consegue. Consegue. Consegue, sim. Não tem jeito. Sei que é feio aí, né? Tem como dar uma arrumada aí, né? Tem. Tudo tem como melhorar. E olha, eu vou falar para você, tem umas transformações que eu vou te dizer, viu? Verdade. Nem parece, quero ver. E assim, às vezes, né? Muito casamento acaba aí, acaba aquele relacionamento apimentado, né? Sim, aquela química, né? Química, por causa do descuido do homem ou da mulher também, que a mulher também tem uma descuida, né? Tem. E isso que eu estava falando, comentando com o Carlinhos antes, gente. Está uma decepção. A mulherada está realmente deixando de se cuidar mais. Hoje em dia, eu tenho muito mais cliente masculino do que feminino. As mulheres estão deixando. Aí você pergunta para o marido, você se importa com a minha celulite? É claro que ele vai falar que não, né, gente? Mas a gente tem que ter consciência de que a celulite incomoda. O uso não é falso. Aí ele vai te trocar pela outra, então, ó, é melhor se cuidar. É legal fazer essa descontração no programa. Por quê? Para entender que, assim, no relacionamento tem que estar os dois bem, não é um só. Sim, com certeza. Porque tem relacionamento aí que a mulher se cuida até, sei lá, nunca é demais, mas às vezes exagerado. E o homem não se cuida. Isso. É lógico que esse cara vai sair com a mulher no shopping, todo mundo vai pagar pau para a mulher dele. Com certeza. Aí você olha o cidadão do lado, né, meu marido, ela tem até vergonha de falar, né? Tem vergonha, gente, tem. Mas também tem inverso, tá? Tem inverso também, tem, com certeza. Até hoje a gente está ali na clínica com uns 20 clientes, mais ou menos, fazendo a chipagem. Não sei se você já ouviu falar, tem um chip de hormônio que a doutora Sandra coloca, que ele vai dosar os seus hormônios. Aquela mulher que perdeu um ovário, ou aquele homem que falta uma testosterona, um estrógeno, ali tem um chip que o organismo com o tempo reabsorve e ele vai produzindo esses hormônios para vocês, né? O que a gente sabe... É um regulador? Ele é um... É cheio de ser regulador? Então, existe um exame que é feito antes para dosar os seus hormônios e colocar a quantidade certa. Está parecendo aquele chip que as mulheres fazem o implante, que é meio contraceptivo para a gravidez, que é o Implanon. Sim, mas é algo novo aí que a doutora apresentou para a gente, que ela faz um exame primeiro, te pede ali um laudo de exames, é feito esses exames, que hormônio que está faltando. Então, precisa ir repondo, porque a partir dos 25 anos, todo mundo perde seu hormônio. Por isso que a gente envelhece, por isso que a gente enche de rugas, por isso que o câncer aparece e por isso que o diabetes, o colesterol está aí, ó. Falta de hormônio, gente, também. Parece que não, mas também. Tem mais uma prevenção em relação ao câncer, né? Sim, com certeza. Muitos câncer aí estão em silêncio no organismo de muitas pessoas aí, mas se tivesse uns cuidados, você não ia estar passando em uma situação dessa, né? Exatamente. E o câncer é qualquer órgão, né? Qualquer órgão, ele pode vir, ele vai pegar o lugar, sei lá, mais fraco. E é uma doença sintomática, né? Você não vai sentir nada por muitos anos. Exatamente. Essa célula vai estar se multando ao decorrer dos anos, quando pensa que não, você descobriu na maior gravidade, porque você só descobre quando a coisa já está feia. Por isso que é importante os exames preventivos. Agora, eu vou fazer uma pergunta que ela vai pegar nos pés. Como deve ser um homem bem cuidado? No resumo da doutora, da clínica. Sim, um homem bem cuidado é aquilo que eu disse. Um homem que dorme bem, que se alimenta bem. Eu falo que o que Deus deixa na Terra é o que a gente precisa. Não precisa do ilatado, não precisa de quase nada do que você vê no mercado. Um homem bem cuidado, ele é um homem que se previne, faz exames periódicos, é um homem que tem a vida sexual ativa, isso é um homem bem cuidado. Até mesmo porque os hormônios que são liberados, os hormônios do prazer, que são liberados, ocitocina, né? Entre outros aí, no momento do ato da relação, eles fazem bem pro nosso coração, né? Então, assim, eu falo que um homem bem cuidado é aquele homem que se ama, que se autoaceita, que cuida de si mesmo, que cuida da sua parceira, que quer o melhor pra si. Esse é um homem bem cuidado. Em relação à estética do homem, os cuidados que o homem tem, quais são os outros cuidados que aparecem na clínica que vocês, com o atendimento, essa pessoa volta a ter uma vida normal? Em relação à estética do órgão genital do homem, existe também? Existe também. Hoje a estética íntima é nova no mercado, não tem muitos anos, mas já tá sendo muito procurada até, a gente tem o laser de CO2 também, pra incontinência urinária, pra flacidez vaginal ou peniana. Trabalhamos também com esse onda de choque que vem trabalhando a força desse pênis, a vascularização dele. Trabalhamos também com clareamentos íntimos também. E o laser que vai remover aqueles pelos desnecessários. É claro que tudo tem uma importância, Deus não deixa à toa, mas não é necessário você ter aquele monte de pelo, né, em todas as regiões. A gente pode fazer um desenho, melhorar o contorno, diminuir o aspecto, né? Desenho agora. Afinar o pelo, nós até desenhamos. É, tá aí. Sim, isso mesmo. Então tem a estética íntima, tá crescendo muito. A crio, a crio do capu do Fusca. Gente, saindo muito. Aquela mulher que tem aquele monte público gordinho, saltado, a gente fala que é o capuzinho do Fusca. Tem como diminuir também. Bom, mas vamos lá, então explica isso daí pras mulheres, como que é feito isso. Sim, hoje nós trabalhamos lá com a crio de sucção, com a crio de placa, que vai ali fazer uma apoptose, a morte programada da célula de gordura. É, ó, o martelinho de ouro, onda de choque também, muito utilizado. Pode ser um pós-crio ali. Nós temos um programa fechado, aonde eu não dou toda a cerejinha do bolo aqui, porque você precisa conhecer a gente. E ali nós temos um programa que vai fortalecer essa musculatura vaginal. Você precisa ter força ali pra abraçar o pênis do seu amor, né? E precisa estar com uma vagina bonita, clarinha. Vamos dizer, tem pessoas que falam, tem que ser clarinha? Não necessariamente. Se você gosta dela escurinha, né? Não tem problema. Mas tem a estética pra flacidez, você que é multípara, mulheres que teve muitos filhos. Mulher fala que é tudo feio, não é bonita. Mas enfim, doutor, fica bonita. É bonito. Olha, gente, eu sou casada, tá? Mas eu acho lindo, eu acho que Deus ele é perfeito. Eu acho lindo tanto a genital feminina quanto a masculina. Eu acho o máximo. É, eu acho bonito, né? Mas a mulher fala que às vezes é feia, né? Não é, Deus deu aquilo, né? É diferente, mas Deus se deu, né? Tem como melhorar. Depois que elas descobrem o ponto G, né? Como tem aí múltiplos orgasmos, né? A gente começa a gostar mais. Tem mulheres de 50 anos aí, tá procurando o ponto G ainda, né? Não sabe onde tá. Sim, tem, tem, gente. Tem muitas que tem filhos e não sabe o que é um prazer ainda. O ápice ainda não sabe. Tem muitas clientes assim. Um dia eu vou fazer uma entrevista aqui, bem besterol. Não sei se você vai poder. Estou aqui. A gente vai ver. Porque, assim, às vezes falando abertamente as coisas e até com brincadeira, talvez as pessoas comecem a entender. Porque se você começar a ser muito técnico, explicar tudo bonitinho, que é isso e aquilo, fica um negócio robotizado. Sim. E a pessoa parece que não vai entender. Então, às vezes, vou me usar aí com o meu palavreado, né? Sem conhecimento, vamos dizer assim, e perguntar pra uma profissional dessa como que é. Pra deixar as pessoas bem esclarecidas. Esclarecida. Porque eu acho que é meio mais fácil da pessoa ser orientada, né? Pra pessoa entender o seu organismo, como que funciona. Doutora, 35 minutos. Eu quero que você agora... Que rápido, né? É muito rápido. E assim, foi bem descontraído. Eu nunca tinha feito desse jeito, dar risada e falar até besteira, tá? É, muito bom. Fica assim, você tem 2, 3 minutos aí, tranquilo, pra você conversar com os meninos aí, né? Com os homens que queira cuidar esteticamente do seu corpo. O que que ele tem que fazer, como que é a importância. É uma recapitulação do que você já nos explicou. E mais uma vez, depois, você passa o endereço da clínica, tudo certinho, pras pessoas se procurarem quem quer se cuidar. Ok. Gente, então é isso mesmo. A gente gosta de descontrair um pouco, porque assim, é um assunto que às vezes a pessoa fica um pouco, né, travada pra falar. E não tem que ser assim, né? Todo mundo tem, as mulheres, né? Tem vagina, os homens tem pênis. E a gente precisa mostrar a realidade, né? Porque é uma realidade clínica hoje, aonde nós vemos aí muitas das clientes que não conhecem a anatomia, que nunca olhou com o espelhinho. Não tem nem noção de como é. Não sabe o que é um orgasmo. E o homem também. Às vezes chega casais que falam, a gente não sabe o que é isso. A gente tem a química, mas a gente não teve essa intensidade sexual ainda. E nós estamos pra ajudar o profissional da área da saúde, ele está pronto pra ajudar vocês no passo a passo. E esse é o meu papel como fisioterapeuta, futura biomédica. Então é um prazer pra mim poder explicar. E pra vocês homens, a estética, hoje o tema, né? Homem, a estética também é pra você. Se conscientizar, olhar pra si mesmo, está feliz, está perdendo cabelo, né? Está com algum probleminha aí de hormônio, tem problema de tireoide, tem algum tabu pra ser quebrado? Nós estamos prontos pra atender vocês, tá? Nós estamos localizados ali na rua Fortunato Faraone, 1137, no Jardim Girassol, em Americana. Próximo do Formiguinha Doceria, muito conhecido em Americana. E nós estamos ali com o telefone 3407-2726 e o 19-999-574155 com uma equipe maravilhosa. Podemos aí marcar também outros encontros pra poder explicar um pouquinho mais. Vamos sim, vamos sim. Tem assunto a mais entrevista. Tem, tem bastante assunto. E hoje, hoje lá na clínica, então, aspecto facial, harmonização facial, tratamento de olheiras, tratamento capilar, tratamento da papada, aquele colo mais enrugado, aquela pele mais glicada, com excesso de açúcar mais amarelada, nós tratamos também. Estamos com tratamentos aí peitoral, abdominal, aqueles gominhos que vocês adoram. Nós temos equipamentos excelentes de eletroestimulação, corrente russa, slim, estamos com protocolos maravilhosos. Agora, o tão famoso bumbum foguete, que tem muitos homens procurando também, porque às vezes faz academia e não dá aquele contorno desejado. Estamos lá com o bumbum foguete novidade e trabalhamos ali com depilação a laser, despigmentação de tatuagens, estética íntima, o detox do pé. O tratamento do pé diabético, aquelas manchinhas, a gente fala que são as manchas senis, aquelas manchas do sol que dá aqui na mão. Trabalhamos também com laser terapia. Aí, pra você homem que se ama, né? E leva, eu acredito que se você for a sua mulher também, vai incentivar ela. Incentiva ela a se cuidar também. Interessante, muito bom. Gostei da entrevista, doutora. Eu agradeço a sua presença. E já fica o convite pra você fazer pra GOA, que é uma GOA que também tem muito a somar em relação de orientação de prevenção. Com certeza. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Carlinhos, é um prazer. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sempre que precisar, a gente está à disposição. Tá bom? É um prazer imenso pra mim passar conhecimento pra vocês. Isso é muito bom. Fico agradecido. Fica aqui mais um Momento Saúde pela TVSB Notícias. Fica aqui mais um Momento Saúde pela TVSB Notícias.